Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente por estar começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O vídeo de hoje tá legal, porque hoje eu vou falar sobre meu cabelo. O tema do vídeo de hoje vai ser sobre meu cabelo. Então, chega de enrolação e bora começar o vídeo. Bom, meus amores, antes que me perguntem, eu já gravei esse tipo de vídeo, acho que umas 300 vezes, tanto no meu canal quanto no canal Goste Girl. Eu acho que provavelmente eu privei o vídeo, ou deve estar por aí, tá bom? Mas no canal Goste Girl eu vou deixar aqui no card pra vocês, caso vocês tenham interesse de assistir, né, o que eu falei. Acho que até eu vou assistir, porque eu nem lembro o que eu falei naquele vídeo. E eu estarei respondendo, gente, tags sobre o meu cabelo. Sabe por que eu vou fazer esse vídeo? Porque algumas de vocês já estavam perguntando muito sobre o crescimento do meu cabelo, que meu cabelo cresceu muito rápido, o que que eu faço. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso no meu cabelo, que não é nenhuma novidade, tá bom? Eu não uso nada demais, assim, é coisas que você vai poder usar na sua casa se você tiver, né, porque eu vou ser sincera com você, gente, eu não cuido muito bem do meu cabelo, e eu não sei como ele cresce tão rápido, e também não tomo vitamina, viu? Então bora responder a tag do vídeo de hoje. Peguei essa tag aqui, perguntas para a tag, tag meu cabelo, e a primeira pergunta é qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco, normal? O meu cabelo, gente, ele é uma mistura de oleoso, mas eu tô achando que meu cabelo não tá tão oleoso ultimamente, antes ele era mais oleoso. Mas eu acho ele muito seco, muito ressecado, as pontas dele é aquelas pontas que parecem palha. Inclusive, hoje, ele tá praticamente naturalzão mesmo, porque eu não sequei no secador, né, que eu falei, não, eu vou deixar ele assim mesmo, um foar que tá. Eu ia, na verdade, passar uma chapinha pra abaixar um pouco mais, pra vocês verem, quando eu passo chapinha, ele fica bem maior, mas eu falei, não, vou deixar assim mesmo. E meu cabelo, ele é ressecado. Defina basicamente como é o seu cabelo, natural, crespo, ondulado, liso, o meu cabelo é ondulado, tá bom? Antes que me perguntem, meu cabelo, ele é ondulado, e ele é muito, muito volumoso, né? Ele arma muito, muito rápido. Qual a cor natural? Meu cabelo é castanho escuro, mas... Eu acho ele um pouco mais claro que da minha irmã. Você tem algum tipo de química nos seus cabelos? Bom, não tenho nenhuma química atualmente, mas eu queria, acho que eu queria pintar meu cabelo de novo, mas eu vou deixar ele natural mesmo, mas quem sabe, no módio visual, mas eu não tenho nenhuma química. O que você mais gosta nos seus cabelos? Bom, o que eu mais gosto no meu cabelo, gente, Ah, eu não acho ele feio, eu acho ele bonito, eu acho que é as ondas que ele tem, ele tem umas ondas que eu vou falar pra vocês, é linda as ondas que ele tem, porque, às vezes, quando eu acordo, né, ou se eu faço um coque, meu cabelo fica um S, assim, então, depende também do dia que eu lavo, ele fica muito bonito. Se como mais que eu pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Provavelmente, eu acho que tiraria esses frizz e essas pontas duplas ressecadas, sabe? Porque meu cabelo é muito ressecado embaixo, tipo, em cima ele é bonito, mas tá quebrado também em cima, e embaixo ele é muito ressecado, eu acho que eu faria isso. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar e etc? Não, gente. Eu queria, né, eu falei pra vocês que eu queria mudar, mas agora, agora não. Mas eu tenho vontade, sim. Tenho muita vontade de deixar meu cabelo, tipo, com umas luzes loiras, não sei, eu tenho vontade, mas tem que ter coragem, porque eu já fiz cagada no meu cabelo e não quero mais ser sozinha, essa coisa de ficar loira sozinha, não dá. Ficou horrível, meu cabelo. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível receber cabelos bonitos sem algum... Gente, já vou responder direto. Pra mim, cabelo mais bonito é o cabelo natural, sabe? Eu, às vezes, passo chapinha, às vezes eu gosto dele liso, mas eu acho que quanto mais natural, eu acho mais bonito, sabe? Eu acho muito bonito o cabelo natural, independente se é crespo, se é liso, se é ondulado, se é assim, eu acho lindo, mais natural possível. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinhos ou eu prefiro deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Se eu pudesse, eu deixaria nas mãos de um profissional qualificado, mas eu gosto de cuidar do meu cabelo sozinha e eu acho que eu não cuido muito, muito bem como eu deveria cuidar do meu cabelo, sabe? Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizer em seus cabelos? Conte. Sim, eu já pintei meu cabelo de loiro, eu fiquei só três dias, se eu não me engano, foi dois, eu não lembro, inclusive no vídeo do Gosh Girl, que eu vou deixar aqui no card pra vocês, vocês vão lá depois que acabar esse vídeo, fazia pouco tempo que eu tinha me pintado meu cabelo de castanho escuro, não, era preto, era preto, eu acho que era preto, não lembro muito bem, porque eu tinha pintado meu cabelo de loiro e, gente, foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, porque meu cabelo ele não ficou loiro que eu queria, a cor que eu queria, ele ficou, sabe que cor? Alaranjado. Eu tenho até vergonha de deixar foto aqui pra vocês, tenho vergonha, um dia eu queria o coragem de mostrar pra vocês, mas ficou muito, muito, muito feio. Descobriu um truque, técnica ou produto que a gente tem o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Bom, eu tenho uma técnica que eu gosto bastante de fazer, é coque. Eu amo dormir com coque, porque no dia seguinte quando eu acordo, meu cabelo ele tá do jeito que eu queria que estivesse, ele ia ficar ondulado, ele ia ficar lindo. E como eu também trabalho, né, com coque, quando eu saio do trabalho e solto meu cabelo, vou no banheiro, meu cabelo ele fica lindo, gente. Todo mundo fala, nossa, meu cabelo é tão lindo. Eu acho que é a maior técnica, assim. E outra, óleo de coco. Óleo de coco, eu gosto de passar óleo de coco antes de dormir, ou alguns minutos ou uma hora antes de entrar no banho, sabe, na hora de lavar o cabelo. Eu gosto de passar óleo de coco. É a minha técnica, o meu truque que dou pra vocês aí. Cabelo inspirador. Cite uma ou mais famosa que você significa em relação aos cabelos. Olha, deu sinceramente uma referência de cabelo muito famoso. Eu gosto de cabelo, por incrível que pareça, eu gosto de cabelo bem cheio, sabe? Acho muito lindo cabelo cheio, mas aquele cheio que não é igual o meu com pontas duplas e cheio de frizz. Acho que o cabelo da Gisele Bint é um cabelo lindo por causa daqueles desce que ela tem, sabe? Eu acho muito bonito o cabelo dela. Se eu encontrar alguma famosa que eu acho cabelo bonito, eu deixo aqui pra vocês algumas fotos que agora eu não lembro, que eu quero mostrar os produtinhos que eu uso, tá bom? Bom pessoal, então foi basicamente isso respondendo a tag meu cabelo e agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso, gente. Não é nenhuma novidade e são produtos que eu realmente uso mesmo e eu uso todos, tá? Eu usei hoje três condicionadores diferente, que eu gosto, sabe? Eu não gosto de estar com o mesmo shampoo sempre, mas assim, eu não abro mão desses shampoos, então eu sempre tenho que ter eles no meu banheiro. Meu esposo fica louco porque eu coloco todos na banheira e ele odeia isso. Mas o primeiro de todos que eu vou mostrar pra vocês que é o que eu amo muito e muitas de vocês sabem porque eu já vi vocês mandando foto pra mim no direct do Instagram e muita gente fala Daniel, encontrei aquele shampoo que você usa, que você gosta, você é sua irmã. Eu gosto muito dessa marca aqui, da Beauty and Planet. Esse daqui, gente, ele tem um cheiro muito, muito bom de lavanda. Sabe aquelas lavandas que você passa pra lavar o banheiro? Tem um cheiro, o perfume de lavanda, sabe? Tem muito cheiro de perfume de lavanda, pronto. Tem um cheiro de perfume de lavanda. Esse daqui tem um cheiro de um perfume que eu não lembro, mas eu acho que provavelmente era algum perfume, não sei, eu lembro alguma coisa familiar. A gente tá tentando descobrir até hoje o que lembra. Mas é um cheiro muito gostoso. Eu uso bastante shampoo, que é dessa marca. Se vocês quiserem, vocês tiram, print, comprem. Tem no Brasil porque já me mandaram print. Vocês já me mandaram uma foto de que tem no Brasil, nos supermercados do Brasil. Eu não sei se é caro, mas aqui também ele não é tão barato, sabe? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, gente. Ele tem, ó, orgânico e coconut oil, ele tem óleo de coco, orgânico, aí tem muita coisa natural. E ele é muito, muito bom. Mas assim, eu não uso ele todos os dias, o shampoo. Tem até que pegar o do jorto que eu uso também, às vezes. Porque então meu cabelo fica oleoso a raiz com o shampoo. Não sei porquê, mas eu uso bastante ele. Só que eu não uso sempre quando eu vou lavar. Eu lavo meu cabelo toda terça, quinta e sábado. São três dias de semana que eu lavo meu cabelo. E esses são os dias que eu sempre lavo. E quando eu não lavo, eu tento lavar uns dias próximos dele. Mas é os dias que eu sempre lavo. Terça, quinta e sábado. Quase os dias que eu posso vir aqui no canal pra vocês, né? Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e sábado. Então esses daqui são o shampoo e condicionador que eu uso. Inclusive eu usei o shampoo hoje. E o condicionador também. Outro produtinho que eu uso bastante no meu cabelo. Inclusive eu tô até com dó de usar porque eu comprei no Brasil. Na verdade eu ganhei da Juliana, gente. A Juliana é uma mulher que tem uma farmá... Sabe aqueles lugares que vende shampoo, maquiagem, e de tudo? Então, ela deu isso daqui pra mim. E quando eu fui pro Brasil em 2018 eu trouxe, né? Ela me deu em 2016 ou 2017, por aí. Em 2018 eu trouxe. Que é Inuar Argan. Olha, gente. É muito, muito gostoso. Eu só amo esse shampoo, esse condicionador por causa do cheiro. Que é muito bom. Mas hoje em dia eu tenho uma crítica pra falar sobre ele. O shampoo não. O shampoo eu gosto bastante. Não tenho nenhuma crítica pra falar sobre o shampoo. Mas o condicionador sim. Eu não sei porquê, mas sempre quando eu passo o condicionador no meu cabelo eu sinto que parece que não pegou, sabe? Parece que sai. É uma coisa que não parece que grudou nos fios capilar. Eu não sei. Talvez seja a forma que ele é. E talvez assim, mesmo assim ele aplica no cabelo, ele gruda no cabelo. Mas acho que é a minha única crítica que parece que não sei. Mas eu gosto muito dele. Sempre quando eu passo, é nos dias que eu acho que eu vou secar meu cabelo, com o secador, né? E vou pra algum lugar. Sabe? Porque eu sinto que ele hidrata muito o meu cabelo. É a mesma sensação que eu sinto quando parece que não pega no meu cabelo, mas depois que ele tá seco eu vejo o resultado. E eu gosto muito dele. Inclusive eu tenho o olhinho que eu não vou achar agora porque tá em algum lugar perdido. Mas é muito, muito bom o olhinho, né? Que a gente usa depois que seco. Antes de passar o secador ou a prancha. Ou depois que passa o secador e a prancha. O olhinho é muito bom também. E não há, gente. Contem porque eu gosto bastante. Prendi um pouco meu cabelo porque aqui tá calor, gente. Outros também que eu uso bastante é esse daqui da Pantene. Eu só não uso sempre. Faz, eu acho, que o shampoo uma semana que eu não uso ele. Inclusive ele tá acabando porque eu sinto que ele deixa meu cabelo também com muita caspa. Me dá muita caspa. E eu tenho tendência de ter caspa, né? Mas o condicionador eu usei ele hoje junto com aquele que eu mostrei pra vocês o primeiro e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que eu comprei recentemente que eu tô amando. O cheiro também é incrível. Eu adoro o cheirinho, sabe? E esse daqui é o da Pantene, gente. Eu acho que vocês já sabem. Provavelmente vocês devem usar esse. Inclusive eu tenho que comprar o shampoo que tá acabando. Mas eu gosto bastante dele. Eu sempre quando eu uso eu vejo que meu cabelo ele tá muito bom. Tipo, tá macio. Tá brilhando. Ah, eu adoro. Inclusive aquela hidratação de três minutos, sabe? Eu usava muito. Inclusive eu não encontro mais. Sempre quando eu vou numa match não tem mais. Acabou. É incrível. Impressionante. Mas eu gosto bastante da Pantene. Eu acho que é uma das minhas marcas favoritas. Eu acho que se fosse pra fazer top de shampoo e consternador eu acho que esse daqui ficaria no top da minha lista. Porque eu gosto bastante da Pantene. Próximo que eu uso de vez em quando faz tempo que eu não uso eu só usei porque eu queria outro tipo de resultado no meu cabelo. Tava cansada do meu shampoo aí eu vi esse daqui. Inclusive eu comprei na lojinha de um dólar. Comprei na lojinha de um dólar. E eu comprei porque eu só queria passar ele. Sabe você tá com vontade de usar um shampoo que você nunca usou? falei vou comprar esse daqui da Johnson de bebê e tô usando também o Johnson. Eu confesso pra vocês que eu gosto, tá bom? Só que use condicionador bem potente. Porque como ele não tem muitas coisas que tem no nosso shampoo, né? Pra cabelo de adulto que a gente tá acostumada. Eu acho que esse shampoo aqui também serve pra adulto. Mas pra aquele tipo de cabelo que é mais sensível. Aquele, sei lá. Não sei explicar muito bem. Mas eu gosto da Johnson. Eu gosto do cheirinho que ele tem. Meu cabelo sempre quando eu uso ele e o meu cabelo ele fica bem é... Ai, como eu posso dizer? Ele não fica oleoso. Ele não fica... Fica diferente. E fica de um efeito que eu gosto, sabe? Mas eu gosto bastante da Johnson. O último shampoo e condicionador que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui. Gente, é do meu esposo. Só que às vezes eu uso. Eu uso porque eu gosto dele. E como ele é aqueles contra caspa, né? E como eu tenho caspa se eu usar a Pantene se eu usar aquele lá que é natural, orgânico, né? Eu fico com muita caspa. Então aí eu tenho que dar uma revisada, sabe? Eu uso um pouquinho aquele, um pouquinho esse, tudo depende. Aí eu usei ele hoje. Eu usei ele hoje e vou usar ele só na próxima terça-feira. Vou usar sábado. Vou usar ele sábado porque terça-feira eu vou usar o outro. Então eu fico assim, é variando, sabe? De shampoo. Mas eu gosto bastante dele. Ali é aquele shampoo contra caspa e ele limpa meu cabelo e lava muito bem. Gosto bastante. Tira em print se vocês quiserem comprar inclusive da marca do Walmart. É muito, muito bom. Inclusive o meu esposo ama. tem o meu também que tem cheiro de maçã. Muito bom. E o que eu comprei recentemente a gente paguei 4 dólares e eu confesso pra vocês que eu tô amando. Eu nunca tinha visto essa marca. É Pro Keratin Professional Hacker. Keratina, profissional, cuidado de cabelo. High shine, condicionador. Ele ajuda no cuidado do cabelo, dá um efeito de suave. Eu não sei falar isso, mas manage... Não sei. E reduz o frizz. Inclusive tudo que tá falando aqui realmente o que tá escrito aqui é o que faz no cabelo. É o efeito que dá. Porque eu uso ele e eu confesso pra vocês que meu cabelo depois que eu tô usando ele tá bem melhor, gente. Meu cabelo tava precisando de alguma coisa diferente. E aí eu passei, eu tava na Ross e comprei esse daqui. Tirem print se vocês quiserem. Ó, deixa eu ver aqui. Vou diminuir aqui a luz pra vocês tirarem print. Pera aí. Diminui a luz. Tirem print. E se vocês quiserem comprar na internet, gente, eu confesso pra vocês que é muito, muito bom. Mas o cheiro é de outro mundo. Sabe cheiro de... Eu não sei, tem cheiro de perfume. Não, tem cheiro de cabelo bom, limpo. Então eu tô amando ele. E eu não tenho pote de hidratação, né? Na verdade eu tenho um marre ali, mas eu não gosto muito. Eu nem vou indicar pra vocês porque eu usei ele poucas vezes. Inclusive ele tá ali parado. Vou pegar pra vocês. Pera aí. Falei que ia pegar pra vocês, aproveitei e peguei esse daqui da Elsie, que eu uso, mas olha, ele tá tão cheio, tão cheio, que eu acho que ele já venceu. Eu confesso pra vocês que não me adaptei muito com ele. Ele deixa meu cabelo muito, muito, muito... Sabe aquele efeito cremoso e oleoso? Parece que tá com sebo. É, meu cabelo fica assim com ele. Incrível, gente. Porque tem muita gente que fala muito bem. Talvez só com meu cabelo mesmo que não deu certo. Tá sujo, gente. Ó, de creme. Tá bom? Creme. Porque ali fica só os meus cremes. E esse daqui da Mari, ó. Eu confesso pra vocês, gente, que eu não gostei muito, tá? Não gostei muito. Talvez eu não sei hidratar meu cabelo, mas eu não gostei muito e não vou comprar de novo esse daqui da Mari. Mas caso vocês gostem, testa aí, vê esse cabelo de vocês ficar bonito com ele e se funciona com vocês, porque comigo não funcionou. Igual esse daqui da Elsie. Por isso que eu nem vou mostrar pra vocês muito porque não funcionou comigo. E eu não posso deixar de falar de dois queridinhos que eu comprei na Macy's, né? Na Macy's tem uma seção, gente, que vem de umas coisas bem baratinhas, que fica lá em cima. E lá em cima tem, tipo, cuidados com a pele, pro cabelo. Tem, tipo, muita coisa boa e barato. Que nem esse daqui. Eu paguei 10 dólares e eu uso esse daqui que é um protetor térmico quando eu vou secar meu cabelo. Só que eu não uso ele sempre, porque se eu não for secar meu cabelo, eu não uso, né? Porque às vezes eu usei e meu cabelo ficou, tipo, muito grudando, assim. Então eu não recomendo que vocês usem esse protetor térmico só pra usar, sabe? Achando que ia igual aqueles protetores de sol. Não. Porque eu não sabia. muito bem. Mas ele é da mesma marca que o olhinho. E meu olhinho já tá acabando. Inclusive eu quero comprar, só que só tinha desse tamanho. 10 dólares. Eu não iria pagar 10 dólares porque eu paguei nesse daqui quantos? Acho que eu tinha pagado uns 3 dólares nesse. Que é pequenininho, eu levo no trabalho, sabe? Que é pequenininho, cabe na bolsa. Agora, esse daqui eu uso quando eu vou secar meu cabelo. Ó. Ó, essa marca aqui. Tentão tirar print. Eu não vou mostrar o olhinho porque é a mesma marca. E o cheirinho dele é maravilhoso. É muito... Eu tô apaixonada por olhinho. Inclusive eu vou passar ele agora, ó. Passar ele agora porque eu gosto muito desse olhinho. Toda vez que eu passo esse olhinho... Ai, tô com dó de usar porque tá acabando. Eu não sei quando eu vou voltar na Missy de novo, né? E toda vez que eu passo esse olhinho, eu passo bem pouquinho mesmo. Meu cabelo, ele fica lindo, ele fica brilhando. Todo mundo fica falando Nossa, seu cabelo tá tão cheiroso. Seu cabelo tá tão bonito. O que você faz no cabelo? Como que você cuida do seu cabelo? Porque é muito bom, sabe? Ele é o mesmo efeito daquele que eu comprei no shopping também e que não existe mais a loja. Mas é o mesmo efeito. E é maravilhoso. É baratinho. É cheiroso. É incrível. Só tenho que falar coisas boas sobre esse produtinho aqui. Outros olhinhos... Outros olhinhos. Outro óleo pra cabelo que eu também amo muito, muito, muito. Sabe que eu amo olhinho de cabelo, não sei se você não tá percebendo agora. Mas são esses daqui bem baratinho que você encontra no Walmart ou em farmácia. Esse daqui eu gosto bastante também. Só que faz tempo que eu não uso ele. Eu usei ele hoje. Esse daqui da Garnier na verdade eu gosto muito de um da L'Oreal. Só que eu não encontro o da L'Oreal facilmente nesse Walmart que eu moro perto, né? Só no outro que é um pouco mais longe. Mas esse daqui da Garnier também eu amo demais. O cheiro dele é muito bom. Eu fazia estoque dele, sabe? Que é bem gostoso. Mas o da L'Oreal também é muito, muito, muito... Acho o da L'Oreal melhor que esse. Só que eu amo esse. E esse daqui também da Garnier. Inclusive esse daqui, ó... Ele já tá no último. Eu comprei ele porque não tinha esse e também não tinha o da L'Oreal. Mas eu gosto muito, muito dele. Eu acho que dos três o que eu mais gosto é esse daqui. E entre os dois o que eu mais gosto é esse. Esse daqui fica por último. Mas é muito, muito, muito bom, gente. E o último de todos que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que infelizmente a loja parece que saiu do shopping. Não é a mesma loja que tá mais lá. Sabe aqueles cosquinhos que ficam no meio do shopping? Então eu comprei no shopping. Paguei 20 dólares. E esse é o melhor olhinho da vida. Eu vou diminuir a luz pra vocês cheirarem print pra ver se vocês encontram na internet. Porque até eu vou tentar procurar pra ver se eu encontro na Amazon, no Ebay ou em qualquer lugar assim. Porque eu amo esse olhinho. Esse olhinho é o melhor olhinho do mundo. Eu não tô exagerando, gente. É o melhor olhinho do mundo. Não sei falar o nome dele. É Valectric? Sei lá. Mas ele é muito, muito bom. Inclusive, gente, o cheiro desse olhinho é sem palavras. Tem cheiro de... Sabe aquele salão profissional que você vê no shopping que você fala eu não vou vender salão porque você paga uns 400 dólares só pra fazer seu cabelo lá? Então é esse cheiro. Cara, que olhinho mais magnífico. Que olhinho mais cheiroso. É muito gostoso. Inclusive ele só tem um pouquinho. Aí eu tô guardando, fazendo de lembrança mesmo porque se acabar não sei se eu vou encontrar mais, né? Mas o cheirinho é muito, muito, muito bom. Eu usava muito ele. Inclusive eu tinha comprado dois. Aí um pouquinho eu deixei na casa da Yannick. Inclusive a Yannick falou que vai guardar um vidrinho também porque ela ama esse cheiro. É muito bom esse cheiro. E a minha escova de cabelo, né? Também quero mostrar pra vocês a minha escova de cabelo. Essa daqui tá cheia de cabelo. Que nojenta. Tá cheia de cabelo, mas essa é a escova que eu uso pro meu cabelo. Eu tenho duas ali também que fica aqui numa no banheiro e uma fica ali na penteadeira porque eu não quero usar. Mas, gente, eu acho que a escova também faz uma diferença no cabelo sim. Não vou ser exagerada em falar pra vocês que tudo mudou, mas assim, eu sinto que com ela meu cabelo vai ficar melhor quando eu vou pentear meu cabelo. Talvez seja bobagem ou talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu notei a diferença, sabe? Gostei muito dessa escova. Ela é assim, ó. Gente, ignora. Tá me dando agonia de ver esse cabelo aqui. Peraí, vou tirar. E eu paguei bem baratinho. Se vocês puderem encontrar uma escova assim, comprem, porque ela é muito, muito boa. Eu não sei se a escova faz diferença no cabelo, mas pelo menos eu tô notando a diferença que meu cabelo não tá quebrando como antes, quando eu penteava, sabe? Dependendo da escova que eu usava, quebrava muito. E essa escova aqui é a que eu recomendo pra vocês pentear o cabelo de vocês, se vocês quiserem. Agora, resumão de tudo, pessoal. A escova deixa meu cabelo assim, ó, bem bonito. Tá vendo? Resumão de tudo. Como vocês puderam ver, é assim que eu cuido do meu cabelo, eu passo meu shampoozinho, aí depois eu tiro meu shampoo, coloco meu condicionador, enquanto meu condicionador fica lá agindo, principalmente aquele último que eu comprei lá na Ross, eu deixo ele agindo lá por alguns minutos, enquanto eu vou me depilando, vou escovando meus dentes, vou limpando meu rosto, né? Porque eu faço tudo isso dentro do banho. E aí depois eu tiro o condicionador. Aí se eu for secar o meu cabelo, eu passo aquele protetor térmico, deixo, né? E depois seco. Aí meu cabelo fica show. Mas é exatamente isso que eu faço, gente, basicamente isso que eu faço é não ter um segredo, né? Todo mundo pergunta, Dani, como que você fez pro seu cabelo crescer muito? O meu cabelo, como eu lavei, agora ele tá meio que encolhido. Mas amanhã, como ele já vai estar mais assim, solto, né? E mais esticado, ele estica, gente. Eu não sei, talvez seja isso que deixa que o meu cabelo parece que cresceu mais. Mas, ó, ele tá um pouco cheio porque, como eu falei, eu tentei deixar o mais natural possível pra vocês hoje. E ele cresce muito rápido mesmo. Eu não faço nada assim demais. Eu não sei lavar, condicionador, não tô nem hidratando com máscara, né? Tenho que comprar máscara pra hidratar. Não tô tomando nenhuma vitamina pra cabelo. Pensei em comprar pra minhas unhas, porque minhas unhas é muito fraca. Mas, mas a gente, eu tô tomando vitamina, acho que ele vai crescer mais. Mas eu não tenho um segredo mesmo pro meu cabelo crescer rápido. Ele sempre cresceu rápido. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mas, antes de finalizar o vídeo, vamos mandar beijinho. É hora de mandar beijinho. E o primeiro beijinho de hoje vai ser pra Ana Lívia Muki. Um beijo, Muki. Pra Roseli Rodrigues. Um beijo, Roseli. Elaine Gomes. E pra filhinha Isabelle. Um beijo, Isabelle. E um beijo, Elaine. Próximo beijo de hoje vai ser pra Josiane Santos, com M. Um beijo, Josiane Santos. Cirleia Vieira. E o último beijo da nossa lista vai ser pra Nani Mauro. Um beijo, Nani Mauro. Bom, meu favor, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like pra mim, porque é muito, muito importante o like aqui no canal, gente. Vocês não sabem, já deixa, porque é importante, mas por isso que eu tô sendo chata e pedindo um like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui, se você caiu de paraquedas, se tá me conhecendo agora. Seja muito bem-vindo no canal, não se esqueça de se inscrever e aproveita e ativa o sininho de notificação que é pro YouTube entregar pra vocês os vídeos aqui do canal. Se o YouTube não entrega, esteja aqui no canal toda terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo são os dias que eu posto o vídeo pra vocês. Tô tentando postar com mais frequência, porque eu tô trabalhando um dia só, então acho que vai dar mais pra postar vídeo pra vocês. Vou tentar postar alguma coisa amanhã, se eu não conseguir, não conseguir. Mas é isso, meus amores, vou ficando por aqui. Fique com Deus e big beijo e batom borrado. Fui! Fui!